Que amor é esse que do nada me criou? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou? Por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou? No meio dos meus erros estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que acontecer a quem quiser ouvir, levando minha voz ao céu. Um amor maior que nunca he de compreender. Um amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que morrer de salvação, justificando o homem, sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar, pra dar a vida eterna a quem nele apenas crer. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vida ao mundo pra morrer. Que amor é esse que acontecer a quem quiser ouvir, levando minha voz ao céu. O amor maior que nunca he de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Aleluia, meu Deus Glória a Deus Deus é o Tanto Deus é o Tanto Deus nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus e aqui Senhor colocando-nos diante de Ti, Teus servos que colocaram no coração Senhor, este propósito de constituir uma família na Tua presença Vieram para casa em busca de uma bênção Senhor Deus, agora nós suplicamos, opera Senhor atende o clamor dos Teus servos que o Senhor possa se fazer presente em Suas vidas direcionando-nos deste caminho novo ainda desconhecido mas que a cada dia olhando para o Senhor Jesus eles possam viver a cada dia como novidade de vida numa festa diante de Ti um caminhar seguro com as Tuas orientações e que assim Senhor eles possam vencer os embates e a cada dia possam glorificar o Teu nome dê a Tua bênção Senhor cuide da vida dos mesmos é o clamor que fazemos em nome de Jesus amém louvado o nome do Senhor amém louvado seja o Teu nome nós te adoramos Senhor por estes momentos de alegria de comunhão a Tua presença nos satisfaz a Tua voz mansa e delicada nos alegra recebe Senhor o nosso culto o Teu nome em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo grande amor de Deus nosso Pai que a comunhão as consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja agora e até o grande dia da volta do Senhor Jesus amém amém meu Deus vem Tua lá nos céus retorre meu viver a Tua dor e a Tua dor existe o poder a Tua dor o povo não reencarna teu amor como deixar de procurar o amor sem voar o povo não reencarna meu Senhor se existe no meu coração a graça Não será mais pra te dar Eu me levarei meu olhar ao céu Pois tu és a minha paz Eu não sei quem eu vou Espalhar em Senhor O canto terminar Vamos não ressonar teu amor Vamos deixar te proclamar Teu amor me segurar Vamos não ressonar meu Senhor Seu Jesus e no meu coração A canção já vai pra te dar Cantarei quando a dor chegar Vamos sorrir Cantarei quando eu nasci lá Cantarei só a ti Cantarei com as minhas 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 Coração, a canção é cantar Santo meu coração A canção é cantar Pra te dar Cantarei 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 Em nosso país sempre haverá um canto de paz de Jesus Por tudo que é Deus, Senhor, e por tudo que parás de nossas vidas Deus, Senhor, e por tudo que é Deus, Senhor, e por tudo que parás de Deus